Fala galera, a gente é Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos em Minecraft Snapshot, só que com uma notícia tanto quanto diferente. Saiu a 21W15A, agora há pouco. Mas, precisamos conversar sobre umas coisas em relação ao Caves & Clips. Então, mais detalhes sobre essa Snapshot talvez eu traga em um outro vídeo. Beleza? Pra não ficar muito confuso. E o que que tá rolando? Eu já vou um pouco mais a fundo sobre como é que vai rolar essa atualização do Caves & Clips a partir de agora. Mas, antes da gente começar, já clica no gostei que vocês me ajudam pra caramba. Se inscreva se você é novo aqui no canal e não esquece de marcar o sininho pra receber todos os vídeos novos assim que eu postar. Minhas redes sociais vão estar na descrição. E coloca caverna que depois eu vou assistir no coraçãozinho aí. E, bora pro vídeo. Então, vamos lá. O que que acontece, né? A gente tá na atualização Caves & Clips e praticamente tá sendo uma das maiores atualizações que a Mojang já fez em relação ao Minecraft. A gente já tem novas alturas, o novo limite inferior do mundo, né? Que a gente consegue até o 64 negativo. Muitas gerações de cavernas diferentes de várias maneiras possíveis e são gigantescas. Montanhas gigantescas que ainda não tem no Java, mas a gente já pode experimentar um pouco delas no Bedrock Edition. Então, imagina. A diferença é que tá em relação da 1.17 pra 1.16 é um passo gigantesco. Sendo que lidar da 1.16 pra 1.15 já foi um grande passo em relação ao Nether. E parece que a Mojang não tá tendo muita facilidade em lidar com isso. Que é o que eu vou estar conversando com vocês sobre hoje. Eles lançaram um vídeo conversando um pouco sobre essa nova atualização e explicando como é que vai ser os próximos passos a partir de agora. A atualização Caves and Cliffs vai ser dividida em duas partes. Uma vai ser lançada oficialmente pra nós no meio do ano. Que tá lá no período de férias de verão. No caso do Hemisfério Norte, né? No caso nosso, férias de inverno. E o restante vai ser lançado mais para o final do ano. Pra não ter problema, a geração do mundo, que é o que vai também incluir as cavernas, as montanhas e os novos limites de alturas e os limites inferiores. Vai ficar pro final do ano. E também já tem um outro detalhe em relação a isso. Que eu já vou estar compartilhando com vocês. Que eu tenho certeza que você que tem um mundo antigo vai curtir pra caramba. Mas vamos lá. E o que vai vir agora de início pra gente? Agora de início eles vão estar focando em trazer, já liberar pra nós nessa primeira atualização oficial. Os blocos, os mobs. E isso daí vai estar incluindo também os Drip Leaves. Drip Leaves, nossa eu tô me enrolando muito pra falar hoje. Bagas brilhantes, Drip Stones. Os mobs que vai vir seriam Axolot, Cabra, Lula Brilhante e alguns outros lá. Qualquer dúvida, eu vou deixar os links na descrição pra vocês conferirem todos os detalhes de itens, blocos e dos mobs que vão estar já sendo liberados nessa primeira grande atualização. E o que que vai ficar mais pro final do ano? A geração do mundo. Total. No caso montanhas, cavernas. Ah, uma parte da geração do mundo talvez venha pra essa primeira atualização. Relacionado aos Diodos, a geração de Cobres e algumas outras coisas que aí eles já não especificaram. Mas toda a outra parte da geração do mundo, que já seria a parte mais pesadona mesmo, vai ficar mais para o final do ano. Aí eles explicam, né? As principais razões pra essa divisão tá sendo feita. Nesse update. Um, seria a qualidade. Porque eles não querem postar qualquer coisa, né? Não querem tá liberando qualquer tipo de serviço pra gente. Eles querem trabalhar com tempo e paciência em cima de cada detalhe. Complexidade. Porque, né? Imagina, uma caverna gigantesca com vários novos itens e tudo mais. Geração, cavernas inundadas e tudo mais. Fora as montanhas. E eu não sei o que tanto que vai vir nas montanhas também. Se vai ser colocado somente a montanha. Ou se vai ter detalhes em cima delas. Mas toda essa atualização tá sendo muito complexa. Em relação até às atualizações anteriores. Então já é um dos focos deles que eles querem dar prioridade total. E terceiro. Saúde da equipe. Até porque a gente tá no meio de uma pandemia. Certeza que nem toda a equipe deve tá trabalhando no estúdio. Ou não sei se tem alguém trabalhando no estúdio. Mas é um momento meio delicado. Então, trabalhar contra o tempo no período que a gente tá atualmente. Com pressão e sobrecarga de horas e tudo mais. Não seria a melhor coisa a se fazer. Até porque a gente já lidou com muitos bugs no Minecraft. E sabe o quanto isso é chato. Então se os caras fizer tudo muito rápido. Sem prestar atenção direito. E liberar pra nós com problemas. O pessoal vai criticar demais. Tá aí o cyberpunk da vida pra provar isso. Todo mundo botou uma pressão pra ser liberado. E ninguém para de criticar porque tá cheio de problema. Tá certo que muita gente queria esperar que os caras lançassem tudo direitinho. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. E pode ser que a equipe da Mojang já viu que essa experiência não foi uma boa coisa acontecendo lá com outro jogo. Então, vamos trabalhar com mais paciência e cautela aqui antes que a gente lança qualquer coisa. E fique pior do que a gente adiantar esse lançamento. Em parte, já tem até dentro do lado deles. Tá sendo uma atualização totalmente hardcore, ao meu ver. E uma coisa que eu fiquei feliz pra caramba que eles anunciaram também nesse vídeo. Que eles lançaram um vídeo conversando e explicando um pouco esses detalhes. Também eu vou deixar na descrição pra vocês. É que, caso você tenha um mundo antigo. Essa atualização do meio do ano vai ser compatível com o seu mundo antigo. Você não vai perder ele. E a atualização do fim do ano também vai ser compatível com o mundo antigo. No caso, eu acho que vai ser aquele problema, né? Você vai nascer no seu mundo normal e vai ter que andar pra bem longe. Tipo, numa área que você nunca foi pra gerar as novas coisas. A única coisa que eu fiquei em dúvida seria aos novos limites. Principalmente na parte da terra. Como é que eles vão preencher isso daí na parte que a gente já andou. Mas no restante a gente já sabe como é que vai ser. Porque a gente já teve essa experiência. Mas vai ser possível. Caso você tenha um seu mundo antigão. Pra quem me acompanha nas lives. Direto, eu tô fazendo live na twitch.tv. Barra agente player. Se você não me acompanha e já segue lá que você tá convidado. Piquendo ganha foi um outro direto. Eu tô jogando Minecraft nessa nova atualização lá. E ultimamente eu vim conversando sobre isso. Porque eu também tava em dúvida. Eu tenho um mundo antigo. E eu tava meio triste. Porque eu ia perder esse mundo. Não sabia como é que ia acontecer tudo. E agora pelo menos deu um pouquinho de esperança. Meu mundo não tá perdido. Não vou ter que abandoná-lo. Oxi. Peguei um peixe aqui. Vai ser possível a gente tá atualizando. E jogou a única diferença que eu vou ter que me afastar dele. Mas é só criar um portal. E conectar a nova área com a antiga área. E já era. Tá tudo feito. E a gente sabe também que tem vários canais com vários mundos antigos aí. Que nossa seria muito triste ver esse pessoal perder o mundo deles. Pelo menos agora a Mojang deu uma ponta de esperança pra nós. Então vai ser possível. Atualização do meio do ano. Você vai conseguir atualizar e jogar no seu mundo antigo. E na atualização do final do ano também vai ser possível. Você tá atualizando e jogando. Continuando no seu mundo antigo. Pra quem quiser continuar experimentando as snapshots do jeito que estavam saindo. E eu vou tá explicando depois no outro vídeo que eu vou trazer. Compartilhando os detalhes da nova snapshot 21w15a que saiu agora a pouco. Só não vou trazer agora que senão vai ficar um vídeo muito longo e confuso. E não vai dar pra gente aproveitar direitinho. Ah, tem uma coisa. É... Não sei se vocês lembram que eles tinham comentado sobre arqueologia que também ia ter nessa snapshot. Ou no caso no Caves and Cliffs. Isso daí parece que eles vão ter que adiar. Eles não especificaram uma data. Só falaram que vão ter que adiar por enquanto. Porque parece que ele é muito mais complexo do que eles estavam esperando. E vai ser muito mais detalhado. Eu acredito que não vai nem ser lançado na 1.17. Pode ser que eles segurem ela pra 1.18. Ou, sei lá. Pode ser que lancem algum meio termo aí. Mas acho que teria mais sentido eles lançando ela na 1.18. Vou até deixar um videozinho passando. Quando eles anunciaram sobre arqueologia. Pra quem nem lembra sobre isso daí. Que eu nem lembrava também. Então isso daí vai existir. Vai ter. Mas pode ser que fique mais pra frente. Não tá anunciado nem pra parte 1. Nem pra parte 2. E não falaram nada se vai ter uma parte 3. Por isso que eu tô acreditando que vai ficar pra 1.18. Mas já avisando aí. Arqueologia. Pelo menos eles já derem esse feedback aí. Que por enquanto não teremos nessas atualizações. Mas só deles anunciarem sobre a gente poder tá atualizando os mundos antigos. Eu já tô feliz pra caramba. Que isso. Coloca aí nos comentários. O que vocês acharam sobre isso. Se foi uma boa ideia ou não. Ou se ficou alguma dúvida também. Qualquer coisa eu já trago um video compartilhando. Ou tirando suas dúvidas. Daqui a pouco se tudo der certo. Eu já lanço um video falando sobre a 21W15A. E como é que a gente vai fazer agora. Pra tá acessando as novas atualizações também. Que mudou. Por enquanto eu acho que é isso daí. Rede social é na descrição. Clica no gostei. Se inscreve. E marca o sininho. Por enquanto é só. A gente vendo nessa aí. E nos falamos nos próximos vídeos aí do canal. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Tchau! Tchau! Tchau!